Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. E vamos lá pra mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é uma finalização. Tem um tempinho aqui que eu não trago vídeos de finalização com vocês aqui. E a finalização de hoje é pra quem tem a raiz mais lisa, como o meu cabelo aqui, não consegue definir a parte da raiz. E aí eu vou ensinar a finalização pra vocês, que vai definir da raiz as pontas. É uma finalização bem simples. É um pouco parecida com o dedoliz, mas não é um dedoliz. Porém, vai focar mais na parte da raiz, que vai deixar ela mais cacheada. Só quem tem essa raiz mais lisinha sabe do que eu tô falando. É muito difícil definir essa parte mais lisinha aqui, que é uma parte mais escorridinha. Isso me incomoda um pouco. Então, quando eu quero uma finalização mais estruturada, definição da raiz as pontas, eu faço essa finalização. Tem um tempo que eu não faço ela. E aí, como eu já trouxe uma finalização bem parecida aqui no canal, bem uns tempos atrás, né? Eu acho que foi ano passado, eu trouxe uma finalização bem parecida. Então, hoje eu vou fazer essa finalização mais atualizada com vocês, que vai ajudar aí a definir da raiz as pontas. E pra começar, eu vou usar um creme, né? O creme é da sua preferência. Eu te indico você a usar um creme com a texturinha mais pesadinha, ó. E eu vou usar o meu queridinho, que vocês já sabem aí que eu sou apaixonada nesse creme aqui de babosa da Soul Power. E vou deixar o borrifador com água aqui só por precaução, porque eu gosto de estar com o cabelo mais molhadinho mesmo. E se você quiser usar a gelatina, no final é opcional. Eu vou usar essa aqui. Eu não sou muito fã dessa gelatina. Usei ela uma vez, achei que ela ressecou um pouco o meu cabelo. Mas aí eu vou dar uma segunda chance pra ela e eu vou usar ela, que é toda de caixa gelatina. Ó, modelado antifreeze, desembarasso fácil e brilho luminoso. Então, vamos lá pra finalização, né, gente? E aí, a princípio, gente, ó. Vamos começar aí dividindo o cabelo, né? Aquela parte ali do topo. Parar da mesma maneira que eu faço sempre. E aí já vou vir com o meu borrifadorzinho. Tem que estar com o cabelo bem molhado mesmo, tá? Então, se você tiver um borrifador aí com água, já deixa ele aí. E principalmente aqui, ó, na parte da raiz tem que estar bem mais úmida. E aí a parte do creme. Pra essa finalização durar, você vai precisar de uma quantidadezinha um pouquinho maior de creme. E aí essa é a quantidade que eu vou usar. E aplicar na mecha toda pra não ter trabalho de tá aplicando mecha por mecha. Se você quiser também fazer dessa maneira aí, aplicando o creme, mecha por mecha, e aí é seu critério. Eu já gosto de passar uma quantidade grande e enluvar pra que todos os fios sejam, né, alcançados aí pelo creme. E aí viu que o creme já encharcou bem? Por isso que a ajuda da água ajuda aí, né, pra você não usar uma quantidade tão exagerada de creme. E aí vou desembarassar. Embarassar, primeiro, né, pra alinhar os fios, pra ajudar aí no alinhamento dos fios. E aí eu vou separando aqui mexinhas. E aí aqui que tá o segredo, gente, ó. Você vai pegar mais ou menos uns três dedos da raiz, abaixo da raiz, separar aqui, ó, e enrolar, ó. E levar até a raiz. É parecido com o dedo liso, é parecido. Porém, você vai focar aqui mais na parte da raiz. E aí você vai vindo e pegando mecha, se você quiser mais volume, você vai pegar mechinhas mais fininhas. Eu já não gosto tanto de pegar muito fininha, que demora muito. Então eu vou pegar umas fitinhas mais grossinhas, pra que o vídeo não fique tão longo. E olha só. E aí, tá vendo como vai definir mais a parte da raiz, ó. Pegou próximo a raiz, levou, segurou. E vai separando os mechinhas e enrolando bem próximo a raiz. E aí, gente, a finalização toda do cabelo vai ser isso. Basicamente isso. Eu vou fazer ele por toda essa mecha aqui, tá? E vou fazer o outro lado também a mesma coisa. E vou voltar aqui pra explicar a parte do topo da cabeça. E vim aplicando a gelatina. Então vocês acompanhem um pouquinho rapidinho aí o vídeo. Bom, gente, ó. Aqui já está tudo finalizado. Fiz o mesmo procedimento. Nem amassei pra estimular os cachos ainda não. Porque aí esse processo eu vou deixar para o final. E aí você vai vim com a parte do topo, né? Dá uma boa umedecida também. Passa água, bastante água, taca água nesse cabelo. E aí, gente, ó. Vai pegando o mechinho. E agora sim você vai aplicando o creme mechinho por mechinho. Porque essa parte aqui geralmente é uma parte que precisa realmente de mais creme. Que é pra segurar aqui. Então, vocês estão vendo aqui? O que vocês vão fazer? Vai vir alinhar, né? Com a escova. E fazer o mesmo procedimento perto da raiz. Enrolando perto da raiz. Segura um pouquinho. E solta. Se você gosta de cabelo mais dividido, você coloca para o lado. Vai colocando os, ó. Os fiozinhos aqui para o lado. Se você gosta de cabelo sem divisão, você coloca ele para trás. E aí como o meu nunca fica mesmo sem divisão mesmo. Ele sempre cai para o lado automaticamente. Então, eu já vou jogar ele para o lado mesmo. E aí vou pegando, ó. E segurando um pouquinho. E soltando aí. Pronto, ó, gente. Já terminei. Vocês viram aí que eu não estimulei em momento nenhum os meus cachos. E agora que vai ser a hora que eu vou estimular com a gelatina. Se você não gosta de fator encolhimento, tá? Então, você não amassa tanto o cabelo, não. Ó, aí você vem, aplica e pega, ó. Na mão. E seguro uns 10 segundos, tá? Mais ou menos. E é isso que vai ser. Para evitar também o fator encolhimento. Pego do outro lado a mesma quantidade. Aplico. Coloco o cabelo nas mãos e seguro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E depois, dá essa sacudidazinha para separar aí os cachinhos não ficarem muito grudados. E é isso, gente. E agora é ter paciência aí para esperar secar o cabelo. E não colocar a mão em momento nenhum antes da secagem para não dar frizz, evitar o frizz. E essa finalização também consiste aí em retirar um pouco o frizz, evitar um pouco o frizz. Então, amigas, vamos aí agora para o resultado. Então, gente. Gente, como vocês viram, esse foi o resultado da finalização, ó. Uma super definição da raiz às pontas e não deixou a desejar em nada. Se você usar as técnicas da maneira certa que eu te falei, com certeza o seu cabelo vai ficar definido também assim, da raiz às pontas. E já me contem o que vocês acharam desse resultado. E, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito aí que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.